Boa noite! Boa noite! Boa noite! Estou entrando cedo, o pessoal está assustado. Ontem nós entramos bem atrasado. Foi tudo ar. Ainda bem ficar registrado esses cinco dias antes. Entrei? E esse bochechão meu? O YouTube já está lá bombando. Isso. Galera do YouTube, dá um ok aqui para mim. Boa noite! Se já estiver funcionando aí, me dá um oizinho. Coloca aqui um ok. Coloca um hashtag saudades. Bora, bora! Só põe um oizinho aqui, só para a gente saber se está tudo bem. Agora foi, né? No Instagram agora foi, né? Travou? E o seu? Olá, Ana. Tá entrando. Galera, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Me ver? Aí, Fred! Hashtag saudades! Isso aí, Fred! Ótimo! Boa noite! Boa noite, Fran! Gabriel! Gabriel! Gabriel, agora devidamente... Gabriel estava preocupado com você. O Gabriel foi buscar os equipamentos de moto. De bici. Gabriel, chegou vivo, né meu bem? Então tá. Oi, Jaqueline! Tudo bem? Os equipamentos... Os equipamentos chegou, Gabriel? Essa é a maior preocupação, né? Galera do Instagram, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Acho que o Instagram não tá, não. Oi, Thaís Moussi! Oi, Luana! Tudo bem? Bem-vinda! Isso aí, isso aí, só vai dar gente no YouTube. Isso aí, vamos bombar o YouTube, hein, hoje. Galera, vocês que já estão aqui, então, vocês já viram o treino, né? Que vai ser uma sequência de LPO. Débora! Débora, chama o maridão, todo mundo. A filha, o filhote. Vocês vão precisar para o treino? Vocês vão precisar... Ou... Vocês vão precisar... Ou da anilha, de uma anilha, Ou o querobel. Ou o seu saco de arroz. É um ou outro, tá? Ou o seu saco de arroz. No Instagram tá parado, né, meu povo? Thaís, dá uma olhadinha, entra aí no seu celular pra ver. Jordana! Jordana Ibá! No Instagram caiu, né, turma? Alguém que tá no YouTube, entra no seu celular aí, por favor. Eu vou ser com uma pose bonita lá no Instagram. Nossa, eu fiquei questionando. Eu brintei. Eu brintei. Você brintou? Jack, você é ridículo. Nathson, boa noite! Tiaguinho, manda lá no grupo, manda lá no grupo então. Oi, Saulo, tudo bem? Só pelo YouTube, né? Pelo Instagram. Instagram travou, gente. Agora ele deve voltar. Tá. É só pra falar, galera. É só pelo Instagram, pelo YouTube. Porque pelo Instagram tá... Eu vou publicar lá. Tá parado, né? Vou publicar lá no YouTube. Tá. Então agora a gente vai jogar lá pra todo mundo vir pro YouTube. Porque o Instagram parou mesmo aqui. E eu nem consigo tirar ele mais. A não ser que eu coloque aqui pelo celular. Tira ele, tá? Vou colocar aqui dentro da... Ah, não. Mas aí meu som tá conectado. Vai ter que ser pro seu no segundo, né? Vai ter que ficar aqui, filmando. Travei pescoçudo aqui. Oh, God! Então, pra quem tá no YouTube... Tchau, deixa eu filmar pelo YouTube aí. Não, pelo YouTube não. Não. Instagram. É... Nós vamos fazer o seguinte, então. Turma. Então, como eu falei pra vocês. Vocês vão precisar. Ou de uma anilha. Ou de um querobel. Ou mesmo... Até o mesmo saco de arroz. Um ou outro, tá? É... Algum pezinho pra vocês. Se você tiver uma barrinha em casa. Eu sei que o Saulo, o Maristela, eu sei que vocês têm. Então, pode ser com a própria barra mesmo, tá? A gente vai fazer deadlift, hang clean, tudo mais, né? Então, a gente vai fazer com o que você tiver aí. Hoje nós vamos demonstrar com a anilha e com o querobel, tá? Então, os meninos que estão aqui sendo cobaia, que agora eu vou apresentar pra vocês. Eles vão fazer... Um vai fazer com a anilha e o outro vai fazer com o querobel. Mas vocês podem fazer com o peso que vocês tiverem aí em casa. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser, tá? Então, eu vou começar aqui primeiro... Debra, é Rafael, né? Se eu não me engano, o nome do seu esposo. Fala com o Rafael Lagarde Miguel e ele vim treinar. Que hoje eu tô com um coração bom. Aproveita que é só hoje, hein? Então, primeiro aqui é a pessoa que quase não vem nessas lives, entendeu? Que tava com muita saudade de vim aqui treinar com vocês. Cadê? Não tá aparecendo. Aê! Tiago, quase não frequenta esse estabelecimento aqui, né? Mas tá tudo certo. Boa noite. Nossa cobaia. Agora... E agora, peraí, deixa eu só testar o Instagram aqui, turma. Peraí. Né? Tem um loop aqui, né? Gente, vai pro Instagram que eu tô bíblico lá. Mas aí eu tenho que fazer assim? Mas tá, tá. E logo em seguida, outra vez. Logo em seguida, nosso fisioterapeuta. Rômulo! Cadê? Parece, hein, Rômulo? Aê! Hoje serão meus cobaias hoje, tá? Eu tenho um rosto muito grande. Então tá, turma, deixa eu ver se entra alguém aqui pelo Instagram. Pegou o seu peso lá, a gente vai precisar dele em todo momento. Desde o aquecimento até na hora do treino, tá? Vamos precisar de tudo. E se quiser um colchonete, uma coberta aí pra que tenha abdominal, tá? Deixa eu só conferir aqui o Instagram rapidinho. Hã? Só não. É? Ah, é porque tem 32 pessoas pelo YouTube. Vai ser tudo pelo YouTube aqui. Então tá bom, então. Então bora lá? Vamos começar o nosso, então. Vamos fazer um aquecimentozinho aqui rapidinho, uma mobilidade. E aí a gente vai pro aquecimento, tá? Vambora! Começando tirando os braços. 10 dias pra frente, 10 dias pra trás. 10, 10. Quero dizer hoje que a minha playlist tá a melhor de todas. Mas você vai encerrar? Pode. Ué, por que que seu ex-coach, Luana? Ele tá dizendo que você é a Luana, que você é o ex-coach. A Luana tá fazendo a Emily. Vou dar os 11 anos. Oi, Nath! A Nutt também tá entrando aqui. Débora, chama o Rafael. Deixa ele parar daí, não. Abre e fecha 10 vezes. Agora, pra vocês vão abrir o posicionamento das pedras. Vamos colocar a palma na mão no chão. E agora a gente vai alterar. Tentando triscar a mão lá no pé. E voltando. 20 repetições. Alterna. Fica a mão no chão. Uma vai ficar parada. E a outra vai tentar triscar lá no pé. 20 vezes. Tenta deixar os joelhos bem estendidos. O joelho mais estendido que você conseguir, tá? Agora, mantém. Vamos fazer lateral. Um flexiona, um extend. Dez total. Cinco para cada lado. E aí você vai forçar. Vai descer o máximo que você consegue, tá? Forçando. Mantém postura. Sorriso no rosto. Ah, é verdade. Ele deu aula quando o Marcos desapareceu, né? Lembrei, Luana. Continue. Agora, vai segurar e vai puxar no pé. Segura e puxa. 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 Aí você vai se exterminando. Agora atrás. Vai segurar, vai puxar. Vai contar até 20 e vai trovar. Aí você contrai o abdômen. Não faz mal com o ômulo, tá? Se tiver uma parede aí, pode apoiar. Ômulo tá nervoso. Tá nervoso aqui hoje. Ser minha cobaia. Ele nem queria ser minha cobaia. Ele tá com medo da minha aula. Deu 20 e troca o lado, tá bom? Conta até 20. Um, dois, 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 dois. Não assim. Brincadeira. Não é pra contar assim, não. Conta direito. Um. Oi, Amanda. O Instagram hoje deu um tempo. Agora, ele tá junto com as pernas. Vai dar um ponto lá. Um. Dois. Vou jogar o ponto lá na frente. Um. Dois. Tronco lá na frente. Jogou o ponto lá na frente. Dez vezes. Ó. Um. Dois. Tronco lá na frente. Empurra o tronco. Tiago. Isso. Lá pra frente. Eu mandei o Instagram hoje, não tá bom. Vamos só pelo YouTube aqui mesmo. Vamos lá. Duas repetições lá na ponta do pé. Joga o tronco lá na frente. Toda vez que jogou o tronco na frente, foi uma repetição. Você desce. das duas vezes. Um. Desce. Um. 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 Desculpa, 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 sem deixar a mão barca e não desculpa. Vamos lá, dez vezes, foi. O sol subiu contra o bumbum, ótimo. Isso aí, dez repetições. E aí, dez vezes. Agora, vou deixar a mão perna de frente. A outra palma vai dar no chão, só que você não vai encostar o seu joelho no chão, tá? Você vai deixar o joelho na perna de braço totalmente estendido. E agora, por dentro, você vai deixar o joelho na perna de braço e vai girar. Vem, 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 apoia o joelho na perna de braço, se você for vir, vai entrar no chão de braço, sem apoiar o seu joelho na perna de braço. Dá a mão por dentro, só o cotovelo trisca no chão e gira. Cotovelo trisca no chão e gira. Oi, Lu! Luana Leal entrando. Luana, eu também quero um beijo igual da Luana. Vou até parar, assim, ó. Fez dez repetições. Vai apoiar os dois antebraços no chão. Ou o máximo que você conseguir, sem triscar o joelho de trás no chão. Vai contar até vinte troca-perna. Deixar alongado, viu, turma? Tô de olho nessa contagem, hein? Dez repetições. Dois. Dois. Eita! Dez, vamos alongar, hein, turma? Alongar é importante. Vamos lá. Hoje o nosso é muito LPO aqui. Vamos embora. Opa! O Flávio animou hoje? Então, só bora, hein, Flávio? Vamos lá. E aí, Lu, então vai precisar de um anilho, um kettlebell ou a bag que vocês estão aí, né? Pode usar a bag para fazer os movimentos também, tá? Contou vinte. Descanso. Prontinho. Alongados. Agora é o seguinte, turma. O nosso aquecimento, vamos ter três fases de aquecimento, tá? Nossa, cada aquecimento, cada fase, vão ser três rounds. De trinta segundos fazendo, com dez segundos de isometria ou não. Eu vou falar para passar para vocês, tá bom? Então, toda vez eu vou explicar, nós vamos fazer um exercício que vai ter no workout misturado com outro exercício. Porque aí a gente já faz a técnica e depois a gente só começa a aula, tá? Então, o nosso primeiro movimento vai ser deadlift, tá? Então, você vai pegar a anilha. Vou pegar a planilha. Então, se você tiver com a anilha, vai segurar com o dedão voltado para baixo, tá? Como se a gente fosse executar um ground overhand, tá? Dedão para baixo. Isso. Peraí de ver. Oi, Sofia! Vai segurar. E aí, agora eu vou fazer o movimento. Vou ficar de lado primeiro. Então, você vai deixar os outros pés. Vai lá, como você está abrindo, eu vou ficar fechadinho. Como se fosse executar o movimento dentro de mesmo. Volta em seguida. Vai travar o movimento, tá? Então, você vai deixar o movimento dentro de mesmo, né? Vai travar o movimento, vai travar o movimento dentro de mesmo. Fazer uma certa flexão no joelho. Então, o meu joelho não pode fazer mais perdido, não é estímulo. Mas, a flexão, puxando, subindo. Vou dar igual a gente aqui, de novo. Vou puxar, e eu vou te abrindo. Então, vamos fazer 30 segundos desse movimento do deadlift. Logo em seguida, vai deitar, vai fazer V-Up unilateral, tá? Então, vai alternando as pernas. Tenta ter isso com isso. Logo em seguida, o relógio vai apitar e vai ter 10 segundos de isometria de conoína. Queixo no peito e vai segurar 10 segundinhos. E aí, vamos descansar, ok? Obrigada, Roma. Então, vai fazer 30 segundos do movimento do deadlift. Com o que você tiver aí na sua casa, saco de arroz, ou anilha, bag, o que você tiver aí. Logo em seguida, vai descansar 10. É o tempo de deitar no colchonete. Vamos fazer 30 segundos de abdominal V-Up. Descansa na isometria. E vamos repetir essa sequência três vezes. Depois, eu passo o próximo, ok? E dá um ok aqui. Vamos lá. Dá um joinha aqui pra mim no YouTube. Bora, turma. Lembrando que hoje a minha playlist tá sensacional. Só fonte. Ok, ok. Bora, turma. Alguém vem aqui pra me dar um ok. Oi, Kendra. Isso. Ótimo. Amanda, Suelen, Thaís. Ótimo. Então, vamos lá. Lembra no deadlift. Trava essas costas. Abdomos, papo, papo de lado. Muito bem, tá? Trava as costas, peito aberto, abdômen contraído. Olhem a postura dos meninos sempre, né? Nada de ficar curvando a lombar. Tô de ouro, ok? Vamos lá. Prepara 10 segundos. Prepara. Bora, bora, bora. Só 15 segundos. Vamos lá. Trava as costas, trava o abdômen. Vamos lá. Vamos lá. Descansou. Agora vai pro colchonete. Vamos fazer abdominal veábil e lateral. Beleza? 3, 2, 1, go. Vamos lá, galera. Tenta triscar o seu nariz lá no seu joelho, hein? Vai. Força. Sobe esse tronco. Vamos lá. Não é pra perna ir até você. Você vai até a perna. Bora, vamos. Lembrando, quando apitar, vai fazer a isometria de canoinha, hein? Botem, bora. 2, 1, isometria. Queixo no peito. Segura. 10 segundinhos. Paradinho, paradinho. Voltou pro deadlift. Bora, deadlift. Vamos. Pegou a linha. Vamos lá. Vamos lá, meninos. Só 30 segundos. 3, 2, 1, isometria. Vem pro colchonete. Vai pro chão aí, pra sua toalha. Pra que você tiver em casa. Prepara. 2, 1, go. Vai lá. Nariz lá no joelho. Força esse tronco. Bora. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vamos descansar agora. Bora. Bora, meninos. Vamos lá. Bora lá. Segura. Deixa a lombada toda apoiada no chão. Lista o queixo no peito. Segura. Último round. Vamos. Último round. Vamos. Foi. Deadlift. Direto. Vamos. Não é pra fazer negócio que não enrola aqui não, hein? Trava essas costas. Flexiona os joelhos. Contrai o abdômen. Relaxa o pescoço. Não deixa esse pescoço ir pra estendido. Não é pra levantar. Segura ele relaxado, ok? Olhando um pouquinho pra baixo. Descansou. Bora lá. Último abdominal, hein? Vamos lá. Prepara. Bora. Bora. Queixo lá no peito. Bora. Rebola. Sem dançar agora, hein? Vamos lá. Bora. Vamos, vamos. mais um pouco. Bora, bora, bora. Bora, Carol. Eduardo. Vamos, Sofia. Bora, Lu. Bora, Flávio. Isometria. Segurou. Isometria. Dez segundos. Tomem uma água. Agora, por enquanto que vocês estão tomando água, observem o nosso próximo movimento. Nosso próximo movimento vai ser o Hang Clean. Então, se você for fazer o Hang Clean com a anilha, você vai fazer dessa forma que eu vou demonstrar. Toma água olhando aí pra televisão, tá? O cantador. Então, a mesma coisa que eu vou fazer o Hang Clean, ou seja, eu não vou precisar briscar essa anilha em chão, tá? Então, você vai passar ela abaixo do seu joelho. Então, eu faço o mesmo, tentando sempre voltado pra baixo, na posição de onde eu remédio. Então, nós vamos, tá? Vamos fechar a luta junto, tá? Ao encontrar uma mão no dia. Baixar um pouquinho. E nós vamos fazer o movimento. Eu faço o movimento abaixo do joelho, do seu joelho. Você vai iniciar. Nosso próximo trabalho. Depois, eu vou fazer o movimento. Eu vou ficar voltando de pé, vou traindo o bumbum ou com a orelha que eu tenho lá. Vou girar essa linha pra você, tá? Então, de novo. A voz mostra toda a extensão, como na orelha, pronto pra você e eu vou voltar. De novo, pronto pra você. Essa é a posição final, ó. Ok? Então, eu não vou ficar segurando ela aqui no peito. Quando eu fizer o movimento, eu vou remar e vou girar ela pra frente. Cuidado com o queixo aí, beleza? Vou fazer cinco repetições quem tá com anilha com vocês, tá? Vamos lá, pegou a anilha. A voz mostra de lado, fica melhor. É um pouco quanto é de frente, tá? Vamos lá, boa. Um. Sof, voltou. Dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Olha, é mais frente, tá? Voltou. Cinco. Preciso. Se você tiver com o kettlebell, vem, Tiago. Então, sempre o kettlebell vai ser unilateral e vai terminar aqui, sempre apoiado no antebraço. Tudo bem? Agora, nossa sequência vai ser 30 segundos, mesmo jeito. Fazendo o movimento do hang clean, com o que você tiver aí em casa. Logo em seguida, nós vamos fazer o movimento pra descansar. Depois, mão no ombro, posição de prancha, mão no ombro, fazendo 30 segundos. E os outros 10 segundos, vai fazer elevação de joelho. Como se não houvesse amanhã, tá? Então, hang clean, descansa. Logo em seguida, mão no ombro, com elevação de joelho. Também em três rounds. Beleza? Tranquilo? Tá tudo certo, né? Prepara. Dez segundos, prepara pro hang clean, hein? Três, dois, um, dois. Vamos lá, galera. Quem tá com o querobel, vai alternando os braços, hein? Querobel, alterna os braços. Lembra que o movimento nenhum trisca no chão. Vai até abaixo do joelho e volta. Bora, bora. Vamos lá, meninas. Descansou. Agora, vamos fazer mão no ombro e a nevação do joelho. Repara. Constituição de prancha. Gol! Bora! Vamos lá, vamos lá. Tenta não mexer o quadril. Tenta não mexer o quadril. Tenta não mexer o quadril. Só mão no ombro, só ombro, hein? Bora lá. Vamos lá. Bora, seus bolos, né, Flávio? Bora, bora. Relógio apitar e elevação dos joelhos, hein? Prepara. Vai, 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 vai. Bora, joelho lá em cima. Bora. Você consegue, né, pra 16? Tá tranquilo. Vamos pro clean? Vamos lá. Segundo, direto pro clean. Vamos lá. Bora, bora. Vamos. Bora, Débora, que você consegue, vai. Qualquer coisa, pega a minha. Bora, turma. Bora, turma. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a onda. Essa é a onda. Descansou. Agora vamos pra mão no ombro, hein? Prepara. Retira. 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 Vamos. Vamos. Vamos o ombro. Vamos lá. Bora, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos o ombro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carre de novo. Dois, um. Lá no alto. Bora. Sem dançar, hein? Bora. Joelho pro alto. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Só dez segundos. Dois, um. Último round. Bora. Ó, ótimo. Usa esse quadrinho. Joga pro alto. Bora, galera. Vamos lá. Bora, Amanda. Vamos, Fred. Bora, Thaís. Bora, Leão. Vambora. Bora. Bora, a última mão no ombro, hein? Vamos lá. Prepara. Três, dois, um. Vamos. Vai. Rapidinho. Vem, tá acelerado. Vem, vamos. 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 Vem, vamos. Cinco segundos. Bora. Vamos, vamos. Acelera. Dez segundos. Vai. Acelera. Vai. Rapidão. Rapidinho. Bora, menino. Vamos, vamos. Rapidinho. Cinco segundos. Bora. Aba o joelho. Lá no alto. Vem, fora. Bora. Toma água, lembra? Toma água olhando aqui pro computador ou pra sua televisão. Nosso terceiro e último, que vai ser o trânsito, que a gente já acostumado tá fazendo muito, tá? Mas vai ser só o seguinte, também. Trânsito, vai segurar na posição final do movimento do clima, então vai ficar aqui no queixo. Você não vai deixar aqui grudado, pra frente, ok? E vai ficar o movimento. Eu vou descer total e encaixar atrás da minha orelha. Ok? Pronto. Descer total. Forte pro alto, pra trás da minha orelha. Mesma coisa. 30 segundos fazendo o trânsito, logo em seguida, turma. Agora eu quero concentração nesse exercício, hein? Nós vamos fazer o sprawl, que é aquele burpe que eu falo, que é o burpe do Gui, tá? Burpe do professor Guilherme. Só que nós não vamos ficar em pé. Você vai terminar na posição de agachamento e vai voltar. Quem vai fazer pra mim? A coragem desses meninos. Vamos lá. O Thiago vai demonstrar. Você vai ficar em posição de prancha. Vai saltar, cair no agachamento. E vai voltar pra prancha. Saltou. Voltou pra prancha. Você vai posicionar, vir parar no agachamento, ok? Vai fazer 30 segundos dessa sequência. Na hora que o relógio apitar, vai segurar na isometria de agachamento. E aí a gente volta para o trânsito novamente. Também em três rounds. 30 segundos, 10. 30 segundos, 10. Ok? Tá tudo bem por aí? Acho que tá, né? Vambora. Tá tudo bem? Ninguém tá falando? Então tá bom. Tá tudo certo. Preparo. Agora sim. 10 segundos. Começar no trânsito, hein? Olha a onda! Bora, galera! Vamos lá! Vamos, 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 vamos! Desceu, colocou pro alto. Tá quase. Bora! 2, 1, descansa. Agora nós vamos, ó, posição de prancha. Vai terminar em agachamento. Não é pra ficar em pé. Preparo. 2, 1, 2. Agachou. Isso, e volta. Alinha o corpo e volta. Faz o agachamento certinho. Isso. Bora! Vai e volta. Vai e volta. A isometria vai ser no agachamento, hein? Segura. Vamos. 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 Tira de frente. Desce daqui. Vamos lá. 6. 6. 2, 1. 3. Postura. Andou na prancha. Cuidado com o tubarão, vai te ver. Voltou pro trânsito. Vamos lá. Deixa essa perna arder. Vamos. Vamos lá. Bora que esses meninos estão molhados aqui. Vamos. Agachou pro alto. Vamos. Pega a anilha. Vamos. Agacha pro alto. Bora, meninos. Vamos lá. Vamos lá. Agachou. Colocou pro alto. Bora, bora. 2. Resposta. Tá. Prepara aqui. 3, 2, 1. Gol. Não precisa de pressa. Faz de boa. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Molhou o seu rostinho. Molhou a barbinha. Bora. Bora! Bora em geometria, hein? Último round! Bora! Pegou a ilha, pegou o querobel, pegou o saco de arroz. Bora lá, vamos! Bora lá! Não é pra ficar de moleza agora, esse menino aqui não, hein? Bora! Bora, Taizinha! Só na coreografia! Andou na prancha! Descansa! Agora vamos pro último, hein? Vamos lá! Saudades, Taizinha! Foi! Pronto! Postura! Bora, Tiago! Onda, onda! Bora, turma! Vamos lá! Taizinha, mas não fez pro aquecimento, então... Bora, segura! Ih! É bomba! É bomba! Vamos lá, Tiago! Assim, 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 assim... Três, dois! Aê! Gente, na melhor música acabou aquecimento, hein? Que triste! Hashtag triste da melhor música, eu vou voltar. E aí? Agora sim eu preciso que vocês conversem comigo. Manda um ok, tô vivo, Romulo tá aqui já esticando as pernas, Tiago tá ali também, Mohenes... E vocês, dá um ok aqui, está tudo bem? Conseguiram fazer o aquecimento? Ninguém fala comigo, eu tô com medo! Acontece com tremendo, passando mal, né? Alguém vivo? Esse foi o primeiro treino... Ariê, nossa, aquecimento! Aquecimento, Daniela, isso mesmo! Agora nós vamos treinar! Você tá louco? Vamos lá! É bem ruim? É uma beieira, Tiago! É uma beieira mesmo! Já pode ir pro treino já, o Carol? Pode! Galera, agora sabe o que eu vou precisar? Viva! Isso aí, Jordana! Viva! Jô, você tá gostando da minha playlist? Minha playlist tá ótima! Sua mãe morreu, Sofia? Levanta, Luana, vamos que tem! Agora, turma, eu vou precisar que vocês... Taís colocou aqui, bem fez o marido da Luna, que quando soube que era você, não fez o treino! Ai, ai! Passou a Gisele, não! Olha aí, viu, Débora? Fala pra ele que agora que vai começar, hein? Isso aí, Jô! Galera, eu vou precisar que vocês peguem... Então, você vai manter com o seu material, com a sua anilha, com a sua bag, com o seu saco de arroz, o que você, né, utilizou pra fazer a parte do NPO. E vou precisar que você pegue um papel e uma caneta, tá? Sem exceção! Pode ser quem tá fazendo aí junto com o pai e mãe, você vai pegar um papel e uma caneta, tá? Eu preciso de um papel e uma caneta. Vou dar um tempinho pra vocês pegarem um papel e uma caneta. Vamos lá! Vocês vão precisar anotar, tá? Pega papel e uma caneta. Podem pegar. Não, não posso. Mas que eu... Turma, lembrando, o Fernando, o coach Fernando, ele fez um aulão sábado, onde a gente tinha que convidar... Luana, eu sabia que você ia adorar a minha playlist. Ele fez um aulão sábado, onde a gente tinha que convidar um amigo pra fazer um colega que tava desmotivado pra fazer aula junto. Quando for assim, chama também, deixa no YouTube aqui, vai lá no seu WhatsApp, chama aquele seu colega, aquele seu amigo que sabe que tá desmotivado. Chama ele pra treinar, talvez ele só tá precisando desse incentivo, tá? Então chama, chama a galera, deixa o celular, vocês vão brincando, vão conversando. Tenho certeza que vai fazer bem pra ambos. Se tá fazendo bem pra você, pode fazer bem pra outra pessoa também, tá? Então chama ele, coloca no YouTube, liga pra alguém, sem desculpa, bora fazer. Tá bom? Vai ser bom, lembre-se disso, tá? A Daniela falou assim, a carta é pra ser raro, a caneta é uma carta de despedida. Ô Luana Leão, agorinha vai chegar na nossa música, calma que ainda não chegou não. Tudo certo? Podemos então parar de conversar aqui, agora vamos lá. Então o nosso treino, turma, ele é um complex, tá? De LPO. Então agora nós vamos fazer a sequência. Lembrando que quem está com o querobel, vai fazer cinco repetições de cada lado. Então é o seguinte, então a nossa sequência vai ser doze repetições de deadlift, o Thiago vai fazer ali só pra relembrar, tá? Não é o que o homo tá fazendo não, tá? Thiago, eu vou fazer pra baixo. Doze deadlift. Logo em seguida, dez, hang clean. Isso. Se você tiver com o querobel, você vai fazer cinco de cada lado, ok? E vai finalizar com seis repetições de trânsito. Colocou pro alto. Agachou, pro alto. Ok? Então é o seguinte. Então de novo, doze repetições de deadlift. Anota aí nesse papel aí, por favor, que eu pedi pra você pegar. Doze deadlift. Se não souber como escreve, escreve do jeito que fala. Deadlift. Logo em seguida, dez, hang clean. Coloca aí, dez, hang clean. E seis repetições de trânsito. Tá? Escreve de qualquer jeito aí, o jeito que você entende, tá bom? Então de novo, doze deadlift. Dez hang clean. E finaliza com seis trânsito. Quantos rounds? Dez. Vão ser dez rounds. Por isso que eu quero papel e a caneta. Toda vez que você terminar o thruster, o último exercício, você vai lá e vai colocar um rabiski. Beleza? Coloca um rabiski lá. Ou dezoito minutos, que é o nosso time cap de hoje, tá bom? Terminou dezoito minutos. Depois eu quero que vocês coloquem aqui quantos rounds. Ou se conseguir terminar, me avisa que eu falo o tempo aqui, tá? Travou, Luana. O que que travou, pelo amor de Deus? Essa é a hora de travou? Travou! Tiago, entra aqui no seu YouTube. O pessoal tá dizendo que travou. Peraí, peraí que vai dar tudo certo. Se travou, vai voltar. Caiu? Ah, e agora? Lu, Lu, Luciano Inácia, me dá um ok. Você já conseguindo? E aí, galera? Alguém falou que caiu, voltou, não voltou? Gisele. Gisele, tá tudo certo? Tá funcionando? Agora sim, né? Voltou, né? Nossa, tá bem alto aí. Ah, tá, obrigada. Tá, então vamos lá. Vou repetir aqui pra galera. Doze, anota aí no papel, tá? Vou repetir pra todo mundo novamente, tá? Doze repetições de deadlift. Vamos lá. Doze deadlifts. Escreve do jeito que você entende aí, tá? Doze deadlifts. Dez hang clean. Dez hang clean. Seis thrusters. De novo. Doze deadlifts. Dez hang clean. E seis thrusters. Vão ser dez rounds. Dez rounds. Ok? Ou dezoito minutos, tá? Então, o papel e a caneta é pra toda vez que você fizer um round, você vai fazer um risquinho que fez um round, tá? Quando der o tempo dos dezoito minutos, eu aviso vocês, tá? O Thiaguinho tá escrevendo e tá mandando aí, tá? Turma, só um outro recado aqui antes da gente começar. Por enquanto que eu coloco o tempo e vocês terminam de anotar. Amanhã eu vou fazer uma live ao vivo com a Gisele na Cozinha da Gi. A gente ensinando... A gente não, é muita gente. Ela ensinando, eu não. Ela ensinando a fazer um pão caseiro que vocês podem usar em várias outras receitas. Amanhã, no Instagram da Safari, às 14 horas. Depois eu publico lá pra vocês entenderem melhor, tá bom? Só dez rounds, Ariê. Galera, tudo preparado? Tudo preparado? Já que esse é até frio já. Bora. Vamos lá. Vamos começar esse negócio. Pera aí. Vamos lá. Prepara, então. Vou soltar dez segundos. Se alguém tem alguma dúvida, manda agora. É o cálice para sempre. Você tem dez segundos pra mandar a sua dúvida. Luana Leão, essa é pra nós. Bora. Não. Três, dois, um. Valendo! Vamos lá. Doze, deadlift. Bora, bora. 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 Doze, dois, três, dois. Vamos lá. Depois. Agora sim, Luana, é a música. Oi, Carmen. Bora. Vamos lá. Bora. Fazer uma mistura do Brasil pro Egito. Depois, seis transfer, hein? Vamos lá. Terminou o seis transfer, vai lá no papel, coloca um risco, hein? E volta a sequência. Bora. Bora, galera. 10 rounds, 10 rounds, 10 rounds. Vamos, vamos. Vamos. 12, deadlift, 10, hang clean e seis, thrusters. 10 rounds. Vamos, vamos. Bora, cabezinha. Bora, Luanas. É muita Luana aqui hoje. Vamos embora, vamos embora. Bora, Gabriel. Bora, Fred. Bora, Nelson. Bora, Daniela. Vamos lá. Sofia. Bora, bora. Vamos lá. Tiago tá de moleza aqui, Thaizinha. Bora, Thaís. Bora, Jale. Sem dançar. Jordana, para de dançar. Vamos. Bora, Bárbara. Tô de olho. Bora, meu povo. Bora, meu povo. Só 10 rounds. Vamos, vamos. Bora que tá fácil. Vamos. Bora, meninos. Bora. Vamos lá, vamos lá. Respira. Não desiste. Vamos. Mais igual o Tiago, hein? O Tiago tá anotando, hein? Vamos lá. Anota. Terminou o transfer. Anotou. 10 rounds. Bora, galera. O que, Carmen? Carmen, você sabe que eu dou um jeito em tudo nessa vida, cara. Que miguezinho foi esse que você deu agora? Olha aqui, ó. De olho em você, viu? Então, depois, você vai voltar e vai fazer a live inteira, hein? Vamos lá. Bora, bora. Turma, vamos lá. 10 rounds. 10 rounds. 10 rounds. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rala, ralando. Bora, Jordana. Ralando. Aê. Rala, ralando. Jô, dança comigo. Tchau, aê. Rala, ralando. Agora chega. Bora voltar a treinar. Vamos. Minha playlist hoje tá ótima. Bora. Bora que meus atletas aqui já tá morrendo, hein? Assim. Assim. Então tá, hein, Carmen? Combinado. Bora, galera. Vamos. Bora, bora. Vamos lá. Só 10 rounds. Quero dizer que dá pra fechar, hein? Agora que foi 4 minutos. Vai dar pra fazer os 10 rounds. Bora. Bora, Jales. Vamos, Thaís. Bora. Vamos lá. Bora, Nádio. Amanda. Vamos. Aumenta esse som aí. Bora. Vamos lá. Bora, amigo. Bora, menino. Vem, fala. Vem, fala. Bora, Gabriel. Bora, Fred. Bora, Dani. Tô de olho, hein? Luana, Inácia. Luana, Leão. Bora, Flávio. Bora, Débora. Vamos. Rafael. Bora. Vamos lá. Bora, meu povo. Vamos lá. Bora. Acaba logo. Vamos. 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 Eu quero dizer que com a playlist dessa eu não ia conseguir treinar. Mas você tem que conseguir. Vamos lá. Ei, quem tirou minha playlist? Tiago tá só no miguezinho. Tiago tá só no miguezinho. Tiago tá só no miguez. Bora, meu povo. Vamos lá. Vamos lá, meninos. Opa. Isso aí, Carol. Metade já foi, hein? Vamos lá. Agora que tem tempo demais. São 18 minutos. Vamos lá. Isso aí, Carol. Isso aí, Carol. Queira. Bora, meu povo. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Duma. Bora, dupla. Vamos lá. Luana. Emily. Emily, você tá treinando. Bora, bora. Aline, Ariê, Mari. Vamos lá, galera. Bora, Jô. Bora, Jordana. Vamos lá. Bárbara. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Vai, turma. Só 10 rounds. Vamos lá. Terminou. Não vai embora que tem selfie, hein? Vamos, vamos. Galera, 10 minutos, hein? 10 minutinhos pra acabar. Vamos lá. Vamos lá. Não tem, cara. Só 10 rounds, cara. E só. Vamos lá. Vai dar certo. Seja alguém pra fazer minha sobrancelha. Vamos lá. 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 Vai, Ariê. Você consegue. Bora. Laca de moleza, hein? Bora, meninos. Mandei, Carmen. Tiaguinha agora disse que vai parar descansar. Vai, gente. Bora, galera. Bora, galera. Vamos lá. Vamos lá. É, meninos. Em molezinha. Vamos lá, amor. Vamos lá. Bora, bora. Bora. Bora, turma. Agora vai, hein? Vai, menino. Bora, Tiaguinha. Tiaguinha que pediu essa música, hein? Bora. Vai, Emily. Vamos, vamos, vamos. Trava esse abdômen, hein? Vamos lá. Bora, galera. Luciano e Inácia. Para de dançar. Vamos, vamos. Bora, turma. Vamos lá. Dez raldizinhos. Bora. Dez laga de moleza. Vamos. Na ação, controla. Não dança. Vamos. Vamos. Bora, Thaís. Bora, Charles. Vamos lá. Isso aí. Sincronismo à distância, hein? Vamos lá. Bora, meninos. Tiaguinho fechou aqui, hein? Vocês contaram dele? Depois a gente volta e conta. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Já terminou por aqui, hein? Bora, turma. Bora, turma. Bora lá. Bora lá. Isso aí, Amanda. Parabéns. Amanda também fechou. Larissa também quase morre. Último round, hein? Bora, Nathson. Vamos lá. Foi a música, né, Nathson? Vamos, vamos. Bora, galera. Vocês têm cinco minutos. Bora. Cinco minutos. Terminou. Não sai, hein? Vamos tirar foto. Vamos lá. Respire. Vamos torcer aqui pro Romulo. Vamos. Isso aí, Gabriel. Parabéns. Respire, hein? Vamos lá. Bora, Nathson. Então, sem parar. Bora, já que é o último. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Amanda, todos estamos com saudade da barra. Mas voltaremos. Vai dar tudo certo, hein? Bora, Caís. Pensamento positivo sempre, turma. Bora. Bora, Lu. Bora, galera. Vamos. Bora, Luanar. Torcindo aqui pro Romulo, hein? Bora, Romulo. Bora, Romulo. Bora lá. Vamos lá. Isso aí, Dani. Parabéns. Daniele fechou. Até semana que vem. Manhã tem aula, mulher. Manhã tem aula e sábado tem aulão, hein? Bora, galera. Bora, galera. Dani, vai embora não. Vamos tirar foto. Tá quase. Bora, turma. Bora, turma. Isso aí, Ana. Parabéns. Ana fechou também. Vamos lá, meninos. Isso aí, Thaís. Thaís fechou. Isso aí, Nathson. Parabéns. Bora, galera. Sem parar. Bora, Jordana. Vamos, meninos. Isso. Respira aí. Respira. Se ninguém, Dani, é. Se ninguém. Tá muito desgraçado. Isso aí, Suelen. Bora, Nutri. Cadê vocês? Bora, Quedra. Carol. Cadê? Vamos. Acabou? Coloca aqui. Tá aí, Cíntia, então. Nossa. O módulo aqui fechou também. Bora, turma. Bora, turma. Bora, aliê. Bora, aliê. Bora, Nutri. Bora, galera. Bora, galera. Galera, três minutinhos. Aê, Nath, parabéns, hein? Bora lá. Só mais um pouquinho. Não sei o que. Bora, Jordana. Isso aí, meninos. Vamos. Isso aí, Jaque. Parabéns. Ah, verdade. Aluno treinou? Nossa. Bora, Luana. Sofia, depois você faz a Luana treinar. Júnior, depois você faz a... Isso aí, Eduardo. Vamos lá. Vamos, Dudu. Durma, dois minutos. Vamos lá. Dois minutos. Onde você traz a influência? Aê, Kendra. Isso aí. Tiaguinho, você pegou o material hoje e não treinou. Tiago, Tiago. Vamos lá. Bora, vamos. Isso aí, Carol. Vamos, Lu. Vamos lá. Um minuto e meio, hein? Para acabar. Bora, 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 bora. Vai, Luana. Vamos, vamos, vamos. Isso aí, Eduardo. Parabéns. Bora. Isso aí, Carol. Parabéns. Vai que dá tempo. Um minuto. Vamos. Bora, turma. Bora, turma. Bora, Luana. Bora, bora, bora. Isso aí, Fernanda. Parabéns. Parabéns. Vamos, Luana. Vamos, vamos. Bora. Pede para todos os dias. 30 segundos. Bora, turma. Bora, vamos, vamos. Bora, galera. Vamos lá, sem parar. Vamos, vamos, vamos. Se a música vai acabar, vocês continuam. Bora, 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 bora. Bora, vamos lá. 10 segundos. Foi? Isso aí, Luana. Vamos lá. Ótimo, Emily. Acabando. 3, 2, 1. Aê. Mas continua, para não. Se você não terminou, termina. Terminou a caixa. Vamos lá, você termina. Se faltar 2, 3, 5, você termina. Você para só para tirar foto. Para, Luana. Isso aí, galera. Respira. Uh, isso aí, Amanda. Terminou a caixa também. Emily também. Parabéns. Amandinha. Foi top, meninos. Nossa, eu estou tão descabelada, Brasil. Vocês desconsideram, viu? Se já alguém fazer minha sobrancelha. Essa quarentena dá tensa. Galera, é o seguinte. Muito obrigada pela participação de vocês. Tomara que vocês tenham suado bastante aí. Tá? Quem? Tá, deve estar terminando. Luana, é Luciana e Inácia. E aí? Ficou só a Luciana, ficou só dançando. Saulo e Maristela. Isso aí. Ótimo. Parabéns, meninos. Débora, cadê você? Terminou? Débora. Aria, você vai estar sumindo. É, o Ariê, cadê? O Ariê está sumido. Ariê? Ariê, pode levantar agora do chão aí. Preparados para a nossa selfie? Dez segundinhos aqui, hein? Vão ficar dez segundinhos aqui na selfie. Todo mundo tirando. Marca a safari. A professora está sem Instagram, ela está antissocial. Mas daqui a pouco ela volta. Jordana, oito rounds. Parabéns, Jo. E a Bá? Cadê a Bárbara? Só. Vamos lá, hein? Bora. Vou juntar aqui. Vamos contar dez segundinhos. Cadê meu trio de hoje? Espera aí. Deixa eu só tirar aqui a garrafa. Vamos lá. Prepara. três, dois, um, foi. Foi, né, turma? Daí, segundinhos aí, né? Compartilha, salva. Segue o Eduardo Lima. Isso aí, Ariê. Você conseguiu terminar? Foi ótimo. Fez também. Tá bom, turma. Não esquece, se você ainda não segue o canal aqui da Safari, siga o canal da Safari. Coloca todo mundo aí para seguir. Muito obrigado. Compartilha. O que mais, Thiago? Salva. Salva. Comenta. Comenta. Se inscreve. É. Segue o Romulo. Segue o Tiaguinho também. Ok? Eu não tenho Instagram, então segue a Safari. Galera, muito obrigada de coração que vocês tenham uma excelente noite. publica, eu quero compartilhar essa nossa off-self, hein? Quero todo mundo compartilhando. Fica com Deus, meninos. O que foi, Nadson? Eu não estou sem Instagram, Nadson. E quando eu tinha, eu não aceitava, né, Nadson? Aí, por isso que eu parei com esse negócio de Instagram. Emily, beijo.